Calor, hein, véi? Olha esse aqui, ó. Ó, tá vendo? Pizza, que chama isso. Então, bora lá pra mais uma aulinha aí sobre a menor melódica, especificamente aí sobre o modo lead com sétima, também conhecido como mix lead com quarto aumentada. Nas aulas anteriores eu dei um bocado de explicações acerca desse modo, porque ele realmente requer um bocado de explicações. E hoje não vai ter muita explicação, não. Vou simplesmente demonstrar algumas das aplicações mais comuns aí do lead com sétima. Vocês vão escutando tudo aí, anotando. Se você não tiver assistido aos vídeos anteriores, possivelmente você vai ficar boiando aqui, meu irmão. Então eu separei essas aulas aí sobre a menor melódica numa playlist. Vou ver se tem jeito de botar a playlist aparecendo aqui no topo da tela. Assiste tudo aí na sequência. Vocês aprenderam a usar essa perareca logo, véi. Parar que estranho de ficar usando menor harmônica e achar que tá tocando jazz com ela. Menor harmônica serve pra você tocar calypso, bolero e heavy metal. Entra de cabeça aí na menor melódica, porque é nela que você tira som porrada mesmo. Antes de começar o vídeo, aqueles recadinhos padrões. Vou pedir pra você se inscrever no canal, se você não for inscrito. Deixar seu like. Me seguir nas minhas redes sociais. O pessoal costuma falar muito comigo lá pelo direct do Instagram. Deve estar passando na tela aí minhas redes sociais. Deve estar escrito aí também na descrição do vídeo. Vou te convidar também a ser meu aluninho. Se cadastrar. Visita lá o www.canaljoaumbemão.com Nosso curso se chama Harmonia com Consciência. Já temos quase 700 alunos por lá. Tem conteúdo pra caralho por lá. Eu botei na cabeça que a minha intenção é produzir o curso de Harmonia mais completo, que seja uma referência aqui no Brasil. Eu queria ter a façanha de tudo quanto é tema, assunto que você precisar pesquisar. Tá cheio de exemplos lá em tudo quanto é aula. Usando música brasileira, bossa nova, samba, jazz também. Então, tenho certeza que você vai curtir bastante. Beleza, Creuza? Então, bora nós falar de bunda aí. Pessoal, como eu disse no comecinho do vídeo, eu não vou falar muita coisa aqui não, né? Recomendo que você assista aos vídeos anteriores dessa série sobre a menor melódica, pra você não ficar boiando. Elas estão organizadas aí numa playlist, né? Então, fica facinho de você estudar. Hoje, o negócio é o seguinte. Eu vou listar aqui pra vocês e demonstrar as situações mais recorrentes em que o modo lídio com sétima aparece. O primeiro caso, que foi justamente o assunto da nossa última aula, nosso último vídeo, é o sub-5. Lá tem tudo quanto é informação que você vai precisar acerca desse assunto. Então, quero só deixar um exemplo prático aqui pra vocês. Ouça aí. Segundo o caso, é um acorde de empréstimo modal. A gente está sobre o quarto grau de um campo harmônico, tanto maior quanto menor. E sobre esse quarto grau, a gente faz um acorde com sétimo e décima primeira aumentada. Essa situação é a famosa função blues, viu, meu irmão? Vou dar um exemplo tanto em tonalidade maior quanto em tonalidade menor. Se liga aí. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto O terceiro caso, que é parecido com o segundo, é também um acorde de empréstimo modal, que é quando a gente faz esse acorde 7 sustenido 11 sobre o segundo grau de um campo harmônico, seja o campo harmônico maior ou o campo harmônico menor. Algumas vezes esse acorde funciona como uma preparação para o quinto grau do campo harmônico, 5 do 5, sobre ele costuma funcionar bem o uso do modo lead com sétima, ouça aí. Legenda Adriana Zanotto Música Música Quarta situação também é um acorde de empréstimo modal, é quando a gente faz o uso do modo lead com sétima, ou por consequência o acorde 7 sustenido 11, sobre o sétimo grau menor de uma tonalidade maior. Eu citei esse exemplo algumas vezes nas aulas anteriores, porque ele tem muito a ver com as situações que eu já abordei, sabe? Ele também é análogo à situação onde a gente usa o sub 5 para o sexto grau de um campo harmônico maior, pode funcionar dentro de um parâmetrozinho da harmonia musical chamado backdoor progression, que é quando a gente faz o quarto grau menor 6 e o sétimo grau lead com sétima. Música Pessoal, então é isso daí, espero que essas sonoridades tenham todas ficado claras aí para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe aí seu like, se inscreve no canal, compartilhe ele com os amigos, lembra de dar uma visitada lá no www.canaljoaumbemol.com, se cadastra lá para você ser meu aluninho lá no nosso curso Harmonia com Consciência, beleza? Está vindo novidade aqui no canal, agora em 2019, então fique bem ligado aí, ativa o sininho lá, né, para vocês receberem notificações aqui quando eu botar vídeo no ar. E é isso aí, um abração para todo mundo, beijo nas tetas e falou!